Eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Ah, eu vou dosar, vem que eu vou te tacar um piru Vem que eu vou te tacar um piru Eu vou te atacar o piu E prepara pra sentar As milhas do Peru Se prepara pra sentar Devolando desse jeito Pra nem fazer delirar Ah, não vou causar Vem que eu vou te atacar o piu Ah, não vou causar Vem que eu vou te atacar o piu Ah, não vou causar Ah, não vou causar Ah, não vou causar Vem que eu vou te atacar o piu Cê vai trabalhar ou vai ficar atendendo o celular, hein, porra? Tchau, tchau Tchau, tchau